Ah, aqui também, nobre vereador, Laurozinho, da atual legislatura, conversando, jogando com o velho chacol. O Tiago já pegou uma latinha, tá lá. Aliás, duas, a Beth. Ali está o pessoal, amigo do meu, cunhado, do meu saudoso amigo, Edmilson, Edmilson da Bateria, filho do senhorinho, aliás, o senhorinho e o filho já viajaram, a esposa do senhorinho também, mas os familiares estão ali. Roberto Brasileiro, ex-presidente, ex-vereador da Câmara, esposa. José Roberto Brasileiro, que continua engajado nas causas sociais. Vitor Hugo e a Beth já, filho e mãe, já estão pegando ali, ó, ali mesmo. Com o Frado e Reginaldo, Manfrim também. Reginaldo... Do Itaú. Me deu um branco agora. Esposa e filha, cabeça branca. Esposa e filha, cabeça branca. Obrigado. 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 É isso aí. Quinto grandioso almoço à mineira. Carne de porco, farofa, mandioca, salada, arroz branco, linguiça. Comunidade Nossa Senhora Aparecida da Vila Paião, Xandar do Sul, Paraná, Brasil.